Nós hoje vamos conversar com Alvo Pontoni, que é um arquiteto de São Paulo, na verdade formado na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, onde é professor e onde é professor também na Escola da Cidade. É um arquiteto muito conhecido, com obra premiada, com obra publicada, com trabalho também no campo da curadoria. E nós ontem tivemos uma sessão muito animada com os nossos colegas, com o Martim e com a Marta Moreira, sobre aquilo que os curadores chamaram legado da Escola Paulista hoje. Eu, apesar de tudo, Alvaro, gostava de começar a falar contigo sobre o seguinte. Eu tenho sentido que nos últimos cinco anos, dez anos, não é fácil dizer, que têm havido da parte do grupo brasileiro, do corpo brasileiro, e falo aqui, essencialmente, no campo da arquitetura, que é aquilo que a gente conhece melhor, uma curiosidade e uma maior disponibilidade para aceitar o outro e para visitar o outro. Digo, obviamente, aqui no caso português, por exemplo. Mas também é algo que eu senti, dando aulas na escola ou na FAUSP, de facto, da parte do grupo de estudantes e professores e do corpo das pessoas ligadas à arquitetura, uma maior disponibilidade em olhar, em tentar perceber, em tentar trocar pontos de interesse e pontos de contacto e de ruptura. Tu achas que, de facto, nos últimos anos aconteceu um fenómeno desse tipo? Eu acho bonito, Jorge, pensar de forma mais ampla nessa questão e aí voltar um pouco atrás no tempo. Quando você pensa o Brasil na América como uma colônia portuguesa, a gente, de certa maneira, ficou por muitos séculos isolados. A gente está situado numa porção do mundo que todos os países vizinhos são de origem espanhola e nós somos os únicos ali de origem portuguesa. Então, por exemplo, a gente poderia falar da famosa carta do Gabriel Garcia Marques, quando ele recebe o prêmio Nobel, a ideia da solidão da América. Mas eu acho também interessante pensar assim, existia um tratado que separou a América, lá atrás, e durante muito tempo, durante, desde sempre, eu acho que nós sempre miramos a Leymar, então, claro que no primeiro momento Portugal, depois as subsequentes metrópoles, se a gente pensa do ponto de vista da questão econômica, a Inglaterra, a França, cultural e agora, obviamente, Estados Unidos. E os espanhóis não foram diferentes, nossos irmãos, queridos irmãos, também sempre estavam muito mais vinculados à Espanha, por exemplo. A Espanha nunca perdeu a força com os nossos países vizinhos, como eu acho que, por exemplo, Portugal perdeu a força. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que valeria a pena a gente conversar, que é muito bonito agora, essa retomada. Eu acho que essa retomada, esse contato novamente, ou um recontato, ela tem muito a ver com os movimentos de democratização, no caso do Brasil, do processo de redemocratização que começa em 1985. Então, eu diria o seguinte, até, que é muito interessante. É um movimento para todos os lados. Hoje, o Brasil olha para países que nós nunca olhamos. Paraguai, Chile, Argentina... Então, isso é muito nítido ali na nossa porção do planeta onde habitamos. Hoje, eu diria assim que os arquitetos estão muito mais vinculados. Se a gente imagina o tratado de Tordesilhas falando de arquitetura como um muro ou como um canal, um rio, eu acho que nesses últimos anos o que a gente vem fazendo é construindo aberturas nesse muro, janelas, portas, que nos permitem um um entreolhar e um entrar e sair, ou pontes. Eu acho mais bonita a imagem de uma ponte que nos liga a esses países. Aí, quando você me pergunta de Portugal, sim, também é evidente isso. Tem uma coisa muito linda, Jorge, de pensar que a gente, quando pensa no mar, a gente pensa no mar que separa. Mas, se não tivesse o mar, a água, toda essa água, a gente teria precipícios. Então, o mar, que é uma coisa que nos separa, na verdade, é uma coisa que nos junta. Claro que existe essa distância a ser superada, mas eu acho que nesses últimos tempos também, tem muito a ver com isso que eu estou colocando, não sei o que você acha, que a questão da democracia, de podermos pensar, discutir, coexistir de forma correta e precisa no sentido do poeta português, do grande poeta, eu acho que isso nos faz muito mais seguros e fortes para construir esse diálogo. Então, eu acho muito bonito esse intercâmbio que hoje Brasil e Portugal, por exemplo, fazem, de uma maneira muito bonita, porque ela está desprovida de toda aquela ideia do colonialismo, de dominação. Existe hoje uma curiosidade. Existe isso ontem, quando a gente estava conversando lá na sala ali das conversas entre Brasil e Portugal. É tão bonito a gente poder falar a mesma língua, é tão confortável, porque eu acho que nesse mesmo sentido de abertura que a gente tem hoje, existe muita curiosidade em relação à arquitetura do Brasil. Brasil, ou porque ela parou no tempo, que não é o caso, ou porque ela, de alguma maneira, ontem a gente deixou de falar isso, talvez, a arquitetura brasileira soube fazer do passado um vento que impulsiona uma vela, que a vela somos nós, hoje, agora. Eu acho que a arquitetura brasileira, quando ela faz esse movimento de olhar para trás, tentar entender o que foi produzido, o que foi feito, não negar por que foi feito. Porque existe essa questão da negação pelo fato de apenas existir, você nega. Uma questão, talvez, atávica de todos nós, do ser humano, uma questão natural. Mas eu acho que a arquitetura brasileira suscita um certo interesse em outros lugares, talvez a arquitetura feita em São Paulo, porque a gente de alguma maneira carrega essa história e impulsiona no sentido do futuro. E aí a gente vai falar em outros lugares, mas às vezes você tem que falar em espanhol, tem que falar em inglês, é tão bom falar a nossa língua, porque a língua é como uma cama confortável, que você deita e pode sonhar. E quando a gente vai em outros países, é difícil, porque você tem que expressar uma ideia numa outra língua e aí você fica a buscar as palavras, que às vezes não aparecem. E há uma perca do vocabulário e do sentido, não é? As ideias, você acaba passando ideias muito básicas, não tem a... Fica tudo preto e branco, não é? Não existe poesia. E a beleza do Álvaro. Eu tenho visto e, aliás, assistido nos últimos anos, nomeadamente na Escola da Cidade, uma abertura extraordinária a isso que tu dizias, aos países hispânicos, não é? Sim. Com um trânsito muito interessante entre arquitetos dos vários extraordinários países hispânicos com o Brasil e isso, de facto, era uma interrogação que nós tínhamos, como é que o Brasil, estando rodeado da Argentina e do México e da Colômbia e do Chile e do Peru, etc., não tinha esse culto, não é? Não. Há, obviamente, razões históricas e políticas que tu já foste colocando que explicam isso, mas, de qualquer forma, esse bloqueio parece estar a desaparecer. Obviamente, esses países também têm os seus próprios problemas, não é? Sim. E, obviamente, portanto, não é uma história também simples. Agora, deixa-me também dizer o seguinte. Depois, isto também passa muito pelas relações pessoais, ou seja, por haver de um lado e do outro pessoas, uma ou duas ou dez, ou uma escola, que fazem o trânsito, não é? E o que eu acho é que também o que aconteceu nos últimos anos é que, em termos racionais ou em termos pessoais, de facto, de ambos os lados têm havido a construção dessas pontes, não é? Porque... E tem que ser dos dois lados, não é? Sim. Não adianta de um lado só. Porque senão fica monólogo, não fica diálogo, não é? Diz-me uma coisa, voltando um pouco à conversa de ontem, porque é algo que me intriga e, como eu dizia, tem, de facto, uma certa analogia entre São Paulo, ou Brasil e o Porto, no sentido em que nós temos também, como tu bem sabes e bem conheces, figuras tutelares, não é? Sim. Há um pouco este fenómeno de haver um certo consenso que são, de facto, figuras que transformaram a arquitetura portuguesa, mas que também a aprisionaram, de alguma forma, no sentido, em que são tão magnéticas e tão carismáticas e tão talentosas que, de repente, não haveria lugar para outras coisas, não é? E eu sempre tive, como ontem, tenta explicar uma lógica diferente de pensamento, ou seja, elas existem e eu tenho uma admiração extraordinária sobre elas, mas eu não me sinto impedido de pensar por elas existirem, não é? Eu gostava que tu, enfim, já respondeste um pouco ontem, mas gostava que tu nos dissesse também, em relação a figuras como o Artigas, ou como a Lina Bombardi, ou como o Paulo Mendes da Rocha, qual é que é o teu sentimento? É muito bonito fazer essas relações, né, Jorge? A gente está falando aqui de vela, do mar. A gente não deveria entender essas figuras tão importantes e queridas como âncoras. A âncora é muito boa, porque ela deixa estável a embarcação em um determinado porto. Mas eu acho que, desse ponto de vista, a gente poderia chamar de âncoras, mas a âncora, ao mesmo tempo, ela impede que o barco vá adiante. Ela significa, ela representa o estacionamento da nave. Então, eu acho que essas figuras, quando a gente fala das figuras que são os nossos Eduardos, os nossos Álvaros, que seria o Paulo Mendes, o Artigas, a Lina Bô, são figuras fundamentais para o nosso exercício, vamos dizer, intelectual, como arquitetos. Eu acho que tem uma coisa, Jorge, que a gente deveria sempre falar, a questão da educação, o fato dos arquitetos serem professores. Que arquitetos? Esses arquitetos. A Lina Bobardi sempre tentou ser professora, infelizmente, por razões políticas e talvez até, espero que não, de gênero ou de preconceito. Ela acabou não conseguindo ingressar na Universidade de São Paulo. Teve toda uma tentativa nos anos 50, mas eu acho que ela cumpriu o seu papel como professora, porque, para ser professor também, eu imagino que não seja necessário um recinto, que é a escola. Ser professor é um gesto muito simples, é como abrir os olhos, é uma questão de generosidade, de compartilhar aquilo que sabe. Então, me parece que, nesse sentido, por exemplo, quando a gente pensa em Vila Nova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, a gente está falando de arquitetos muito generosos, porque em nenhum momento, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente o artigo, mas o Paulo, eu posso dizer, em nenhum momento existe qualquer reserva no sentido de dizer tudo o que sabe, abrir o livro que está escrevendo, no caso dos arquitetos, de mostrar um desenho e compartilhar desse desenho e entregar isso de fato. Por exemplo, é muito comum na nossa escola, na FAUUSP, os professores, quando perguntados, ou quando questionados pelos estudantes, ah, professor, mas você pode me mostrar aquela tua casa? A gente entrega o projeto executivo em DWG, nos arquivos, a gente entrega tudo. Inclusive, nem sei se isso é muito bom, porque um cliente pagou pelo projeto, a gente nem pergunta, a gente abre, está aqui, traz um pendrive, pode conectar aqui, leva embora o projeto para você estudar. Qual o projeto? O projeto. Então, essa questão da generosidade, ela é muito importante. Onde a gente, como a gente carrega isso dentro de cada um de nós? Porque essas pessoas foram fundamentais para ensinar isso, para compartilhar isso. Se existe uma diferença, ontem a gente não falou disso, entre uma dita escola paulista e uma dita escola carioca, é que os arquitetos do Rio não fizeram escolas. Os arquitetos de São Paulo fizeram escolas em todos os sentidos. Aí eu volto ao que eu disse ontem. Os arquitetos de São Paulo construíram escolas de fato ou de direito, são prédios, e também construíram escolas de fato ou de direito, que são, no plano das ideias, uma forma de poder continuar. Eu acho muito bonito, por exemplo, quando o Paulo Mendes da Rocha diz, ou afirma, que a vida é continuar. Continuar o quê? Tudo aquilo que se soube, que se sabe, e como isso pode ir adiante. Então, no meu entendimento, se existe alguma coisa importante que advém dessas figuras tão queridas, é uma ideia de que a nossa profissão, ser arquiteto, é indissociável de ser professor, no sentido de doar tudo o que se sabe. Então, eu não sei se eu respondi, mas é uma coisa que tem muito a ver com a conversa de ontem do legado paulista. Claro que sim. É evidente que se pode dizer, em relação àquilo que estavas a comentar, que a escola carioca, não tendo aberto escolas, abriu um mundo brasileiro. Ah, sim, claro. No sentido em que, de facto, há uma espécie de surpresa e espanto global, na altura não se diria global, em relação àquilo que começa a acontecer no Rio, começa a acontecer com o Lucio Costa e com o Oscar Niemeyer, que, de facto, é uma reinvenção da arquitetura moderna. Nós sabemos que uma arquitetura moderna tinha um caráter doutrinário que tendria a que não houvesse essas reinvenções, que, de facto, acontecem e que abrem o Brasil e a arquitetura brasileira. Você não acha, Jorge, eu não sei o que você acha, mas você não acha que... Para mim tem um aspecto muito peculiar na arquitetura moderna brasileira, que ela, obviamente, olha para o além-mar, olha para toda a experiência daqui, só que ela também tem um lastro na história, na nossa história, na nossa história que tem a ver com a história de vocês. Então, quando o Lucio Costa faz toda aquela questão, toda aquela série de documentos da arquitetura histórica, ele carrega isso para o exercício, ou para a imaginação da arquitetura moderna que se instaurava naquele momento. Então, eu acho isso muito particular, porque a arquitetura, eu entendo, eu vejo a arquitetura moderna brasileira, não como uma transposição, isso acontece nos outros países hispânicos da América, não como uma transposição imediata de conceitos criados em outro lugar, mas é uma releitura desses mesmos conceitos a partir de um certo lastro histórico. Então, ele se transforma. E seria a tal continuidade que tu fala, o que fala o Palmeiras da Rocha, que é um processo mais complexo, com uma elegância ou outra. Mas eu vejo na arquitetura moderna também portuguesa, ou da arquitetura portuguesa, muito essa relação, quando se faz os inquéritos, se vai atrás daquela documentação de um passado. Sempre para ir para trás. Para ir para frente. Eu acho que tem essas similitudes entre os processos. Ô Álvaro, diz-me uma coisa sobre escolas, e tu és professor na FAUSP e na Escola da Cidade, a verdade é que hoje o protocolo académico obriga a que o professor, nomeadamente na universidade, tenha um comportamento e tenha uma dedicação, e tenha uma coreografia dos chamados papers, dos peer reviewers, e dos seminários e dos congressos, que a certa altura é muito diferente do mundo dos nossos mestres, e do desenho que se dá, e do desenho que se mostra, e de uma certa informalidade da sala de aula. Sim. Até que ponto tu vês entre a FAUSP e a Escola da Cidade, no fundo, dois mundos diferentes, no sentido em que o protocolo da Escola da Cidade não tem essa exigência, mas o da FAUSP seguramente tem. Mas no caso da FAUSP, Jorge, não, é super importante isso. É muito difícil conciliar, ao mesmo tempo que eu entendo que, aí eu estou falando muito da minha experiência, que ser professor e ser arquiteto são atividades indissociáveis, ao mesmo tempo é muito difícil conciliar ambas, essas duas atividades, sobretudo pelo que você está falando, dos protocolos relacionados à Universidade de São Paulo. Olha que interessante, na Escola da Cidade a gente procurou criar um ambiente que não é a negação disso, até porque a gente está lá tentando construir alguns ou certos protocolos. mas a gente, de certa maneira, conforma a escola para tentar um pouco se libertar, ou ter um pouco mais de liberdade em relação a esses protocolos que estamos aqui conversando sobre. No caso da FAU, isso é também interessante, o nosso grupo em particular, que é o grupo relacionado ao ensino de projeto, dentro do departamento de projeto, a gente conseguiu também, de certa forma, criar uma certa... a gente tem uma certa carta de alforria em sentido a esses protocolos. De que forma? A gente um pouco... não é para se esquivar, mas é para poder conciliar essas duas atividades. Se a gente só se dedicasse, como tem que ser. Existem professores da USP muito bons e competentes que têm essa possibilidade e essa dedicação integral à Universidade. Nosso grupo, lá dentro da FAU, ele trabalha com um outro tipo de dedicação, que é uma forma de contrato que a própria USP admite, acho que não gosta, é um fato, porque talvez não interesse muito, a gente não produz tantos papers. E a gente tem lutado, Jorge, não sei o que você acha, é muito difícil, mas a gente ainda não conseguiu. Que, por exemplo, um projeto fosse entendido como produção intelectual. Ainda no âmbito da Universidade de São Paulo e talvez do âmbito da Universidade Brasileira, o projeto não é entendido como produção intelectual. E é muito peculiar isso, tanto quanto contraditório, porque a mesma Universidade Brasileira, por exemplo, aceita que uma pintura, uma obra de arte, é considerada produção intelectual. E um projeto ainda não é. Então, a gente fica ainda um pouco, às vezes, a reboque dessas questões. Então, tem muitos professores da FAL que têm uma produção incrível e ela simplesmente, que não são papers, mas ela simplesmente não é admitida como tal. Não é conhecida. Não sei como é aqui. A questão e o problema colocam-se em termos muito semelhantes. É. Por quê? E, inclusive, a diferença entre o registro da arte e o registro da arquitetura, essa assimetria, provavelmente, é injustificada, não é? Embora, enfim, talvez se possa dizer que os artistas, o gesto de fazer um objeto de arte é um gesto de pura investigação, e o nosso gesto de fazer um projeto de arquitetura tem uma componente, digamos assim, também do ponto de vista económico, ou do ponto de vista do grupo, ou da encomenda, que é diferente. É um serviço. Quem é? Quem é um serviço. Às vezes, você tem direito como serviço. Bom, Álvaro, nós estamos aqui num sítio espetacular. Sim. Entre maquetes, os arquitetos, tenho certeza que tu e eu e os nossos amigos adoram maquetes. estamos em casa, entre maquetes, estamos no arquivo da Casa da Arquitetura. Ontem, houve uma bela sessão de diálogos entre Portugal e o Brasil. Tu viste a exposição que está lá em cima. Qual é, enfim, em síntese, qual é que foi o teu sentimento em relação àquilo que viste aqui na Casa da Arquitetura? Não, acho que, para a gente, Jorge, é arrebatador estar aqui, por exemplo, nós aqui, entre as maquetes do Eduardo Soto, me parece que foi muito surpreendente quando a Casa de Arquitetura nos procura no Brasil e propõe. Vocês não gostariam de doar? A gente doou imediatamente tudo, chegando. Todos os corquis, todos os desenhos que a gente tinha. Hoje existe essa questão que é também interessante. Ontem a gente visitou aqui, os laboratórios são incríveis, mas vimos os desenhos do Paulo Mendes da Rocha que estão ali sendo tratados, mas é engraçado porque quando a gente doa, a gente doa um disquete. A gente doa os corquis, os desenhos e alguns esquemas preliminares, mas no final o que a gente está doando é como a gente conversa com o estudante, a gente dá um pendrive com todo o projeto, todas as fotografias, todos os relatórios de visita à obra. Portanto, quando fomos convidados para participar desse projeto, foi muito encantador porque a primeira pergunta que a gente faz é como é possível no Brasil não ter isso? como seria, como é fundamental ter isso no Brasil. Então, eu, por exemplo, particularmente, trabalhei muito tempo na Fundação Vila Nova Artigas e eu vi a condição pela qual os documentos, os originais, e nesse caso são originais de fato, não são arquivos digitais, como esses documentos ficavam, estavam organizados e como estavam pouco acessíveis ao público em geral, aos pesquisadores. Então, é muito importante todo esse movimento. É muito importante que a Casa da Arquitetura tenha olhado para o Brasil. É de uma gentileza impressionante, é de uma generosidade, a gente está falando de generosidade, é uma ponte, é um navio, é um mar, é uma coisa imensa, uma coisa que muito nos emociona. E me parece muito importante também que os arquitetos brasileiros tenham se envolvido com essa ação de uma forma também igualmente generosa, de ofertar os documentos, ofertar parte do seu patrimônio intelectual e me parece que é exemplar. Eu acho que seria muito interessante que pudessem existir outras Casas de Arquitetura, uma talvez como essa lá em São Paulo, em Rio de Janeiro ou em Brasília e que a gente pudesse convidar os arquitetos portugueses para lá estarem entre maquetes conversando como a gente está conversando aqui. Enfim, será uma conversa para continuar. Uma conversa necessária.